Boa tarde, boa tarde, boa tarde pessoal! Tudo bem? Hoje, 14 de setembro de 2022, eu me chamo Bárbara Domingues, sou sócia e proprietária do Dona Zilda Brechó. E o Dona Zilda Brechó fica sediado em Monte Negro, no Rio Grande do Sul. Nós enviamos para todo o Brasil, pela transportadora Jadlog ou pelos Correios. E trabalhamos também com sacolinha sustentável. Como funciona? Bem simples! Gente, vocês garimpem conosco aqui nos nossos vídeos, façam o pagamento e eu vou guardando para vocês. Chegando determinado dia, vocês solicitem para nós, a gente passa para vocês o frete, fecha a caixinha e envia para vocês garimpos bárbaros para vocês. E como vocês já sabem, nós estamos no nosso mês de aniversário. Sim, aniversário do Dona Zilda Brechó e quem ganha são vocês. Nós estamos com 10 dias com garimpos inéditos, com precinhos bárbaros para vocês. Precinhos no máximo 20 reais. Gente, tem muita coisa linda, tem ponta de estoque, tem marquinhas. Vocês não podem perder. Então, hoje, selecionamos na média de 40 peças para vocês. Peças lindas. E é muito fácil garimpar aqui no Dona Zilda. Eu mostro para vocês a peça e apresento, dou o valor, tamanho, valor, e apresento um código para vocês. E vocês nos solicitem pelo nosso WhatsApp, que é o número 51992-425450. Eu vou responder para vocês. Vocês, ah, eu gostaria desse e desse aqui. Eu respondo para vocês a disponibilidade deles juntamente com o card. Nesse cardzinho, gente, tem a nossa conta da Caixa Econômica Federal, que vocês podem fazer o depósito nas lotéricas, tá? E o nosso Pix. A nossa reserva é 24 horas somente. Não afetou o pagamento naquelas 24 horas, cai a reserva, certo? Então, vamos lá para um garimpo maravilhoso. Na verdade, um garimpo bárbaro, né? O aniversário é nosso, mas quem ganha são vocês. Gente, todo mundo que comprar está ganhando um brinde muito especial do Dona Zilda. Então, vamos lá? Sem mais, sem menos. Vamos começar com, ah, vamos começar com um vestido bem colorido. Eu quero um vestido colorido. Deixa eu pegar aqui para vocês. Gente, olhem só. Começando com um vestido plus size. Maravilhoso, olhem só. Comprimento dele, midi. Malha fria. Tamanho dele, gente, GG. Olhem que linda essa peça. Bolinha boba. Detalhezinhos verde, laranja e vermelho. Maravilhosa essa peça aqui, hein? Tamanho plus size, vestindo até uns 50, 52. Apenas, gente, 15 reais essa pecinha aqui. E o código para garimpo é o código 379379. Vamos a outro, então. Vamos lá, seguindo o nosso barco. Vamos lá, ponta de estoque para vocês. Olhem só. Plusinha, ponta de estoque em viscolaica. Veste tamanho G. Detalhe que assim, ó, no ombro, ó, tem esse detalhe em guipir, em renda de guipir. Olhem a estampa que linda. Dessa peça. Olhem os detalhes. Maravilhosa, né? Veste tamanho G, ponta de estoque para vocês. Apenas 15 reais. E o código para garimpo é o código 377377, pessoal. Vamos lá, outro. Vamos lá. Uma calça agora. Uma calça agora. Ponta de... Gente, muita ponta de estoque. Olha só. Ponta de estoque da Jeans Me. Tamanho 44, olha só. Calça jeans. Tamanho 44. Calça nova na etiqueta. Olhem a parte de trás. O cos é médio. 20 reais essa calça aqui. E o código para garimpo dessa calça aqui é o código 383383, pessoal. E tem coisas lindas hoje. Gente, tem muita ponta de estoque. Olha, vocês vão se apaixonar. Vamos lá. Vestidinho, pessoal. Olhem que linda essa estampa no tamanho M. Olhem só. Essa estampa com correntarias e essas listras marinho e branco maravilhosas, né? Tamanho M aqui para vocês. Abaixo do joelho, apenas 10 reais. Esse vestido e o código para garimpo é o 375, pessoal. Código 375, ó. E vamos lá que tem muito mais coisa para vocês hoje. Vamos lá? Bermudinha em viscolaicra, ponta de estoque. Olha só, veste tamanho PM. Olhem só, com bolsinho. Gente, peça nova, está em viscolaicra. Bermudinha super confortável agora no verão. Tem detalhe aqui assim, ó, em renda. No bolso, ó. No bolsinho da frente. Cozinho alto. Maravilhosa, super fresquinha. Peça nova. Apenas 20 reais. E o código para garimpo é o código 366, 366. 366, 20 reais. Vamos ao próximo? Vamos lá. Hoje tem. Vamos para outro vestido. Agora um vestido longo, gente. Tamanho GG. Vestido longo, tamanho GG. Em viscose. Esse é viscose. Olhem só, bem amplo. Longo. Veste tamanho GG. Vou aproximar para vocês verem a estampa dele. Tem esse floral maravilhoso. Com essas folhagens. Fica muito bonito. Super longo. Bem comprido. Gente, tem que arrastar no chão, né? Aqui. Eu também, né? É um topo de barrabote, né? Peça linda. O valor dela, pessoal, 15 reais esse vestido aqui. E o código para garimpo dele é o código 397. 397, 15 reais. Tem muita coisa linda aí. Hoje, gente. Hoje eu me puxei aqui, né? Mas vamos lá. Bora ir para vocês também. Vem pontinha de estoque, peça novinha. Tamanho único, tá? Veste um PM. Olhem que body lindo. Tamanho PM. Todo estampadinho é uma cor mostarda, né? Lindo, lindo, lindo. 20 reais. E o código para garimpo desse body aqui é o código 381. 381. E vamos a um colete. Olhem só, colete indiano. Olhem que colete lindo. Esse é um colete que veste tamanho G. Tá? Tamanho G. Em algodão. Tem essas aplicações maravilhosas em tecido. Parte de trás dele tem um bordado aqui. Deixa eu aproximar para vocês verem o bordado. Olhem que lindo o bordadinho de uma flor. Maravilhoso em algodão. Tamanho G. Apenas 10 reais. E o código para garimpo é o código 389. E o Dona Zildo Brechó está de aniversário. E quem ganha são vocês. Vamos lá? Camisa. Olhem essa camisa em voal. Linda, pessoal. Veste tamanho MG. Ela é rosa, com estampado, puxando para o amarelo, alaranjado. Muito bonita. Meia manguinha, tá? Em crepezinho, em voalzinho. Forradinha na parte da frente. Olha só, na parte da frente ela tem um forrinho, né? Ela não é transparente na parte da frente. Somente na parte de trás ela tem transparência. Valor dela é 15 reais. E o código para garimpo é o código 341. 341. E vamos ao vestido? Ah, olha o que é esse vestido. Pegada meia indiana, gente. Lindo, lindo, lindo. Olhem só o que é a abertura dele. Olhem que vestido maravilhoso. Ele veste... Aqui está dizendo tamanho M, gente, tá? Tamanho M. Vou aproximar para vocês verem a estampa dele. Que linda. Valorzinho dessa peça aqui é apenas 15 reais. E o código para garimpo dele é o código de número... 351351. E vamos que vamos que hoje temos. Vamos lá. Vem para vestido. Agora deixa eu ver. Blusa em linha, gente. Tamanho GG. Olhem só. Tamanho GG. Super grande, tá? Em linha. Super tendência essas blusinhas agora. Olha, essa é tipo uma túnica mais compridinha, como vocês podem ver. Veste tamanho GG. Apenas 10 reais. E o código para garimpo é o 399. 399. E me pediram jaquetinha jeans. E aqui eu trouxe. Essa jaquetinha jeans aqui é tamanho 42. Olhem só. 42. Tem essa aplicação na frente, como vocês podem ver. Ó. A aplicação aqui assim também na gola dela. Tem um bordado, né? Parte de trás dela. A parte de baixo dela que tem um destroyerzinho, ó. Fechamento com botões. Veste tamanho 42, 20 reais. Promoção de aniversário para vocês. E o código para garimpo é o código 363. 363. Vamos lá? Saia longa agora. Saia longa, gente. Em viscolaicra. Olhem que estampa linda. Uma saia longa com detalhe e amarração na parte frontal. Vou aproximar para vocês verem essa estampa. Está em viscolaicra. Para vocês. Esta saia aqui apenas, gente. 10 reaisinhos. E o código para garimpo dela é o código 376. 376. Lembrando que eu sempre peço que vocês me coloquem, né, gente? A data do vídeo também. Lá. Vamos lá. Camisa. Animal Print tamanho M. Olhem só. Em voal. Animal Print modelo mais mullet, ó. Mais compridinha na parte de trás. Estampa bem Animal Print. Bem tendência. Legal para usar como essa aqui, ó, gente. Por cima de um vestido amarradinho. Olha que look que fica legal, né? Vocês viram? Até deixei ela com um lookzinho legal hoje aqui para nós, né? Hum. Fica com um look bem legal. Botei um colarzinho de pérola na nossa maniquim. Fica lindo. Então, dá para usar essa camisa aqui também como terceira peça. Ou como segunda peça, né? Para compor look, ela veste tamanho M, 15 reais. E o código para garimpo dessa peça aqui é o código 331-331. E tem mais peça vindo aí. Tem mais peça vindo aí. Vamos lá. T-shirt ponta de estoque no tamanho PM, cor vermelha. Escrito gratidão toda em taxinhas. Olhem que peça linda, gente. Pecinha nova para vocês. Ponta de estoque, gratidão. Apenas 15 reais. E o código para garimpo é o código 393. E vamos lá que hoje tem. Blusa tamanho G, pessoal. Em malha fria. Bem alongadinha, ó. Com uma túnica. Também animal print. Com esse babado na diagonal, na cor preta. Toda ela. Da marca Croco. Olhem que peça linda. Malha fria para vocês. Tamanho G. 10 reais. E o código para garimpo dessa peça aqui é o código 365. 365. Vamos para outra ponta de estoque. Olhem que peça maravilhosa. Olhem essa estampa que linda. Olhem só que peça linda. Detalhe também na gota. Aqui na parte da frente. O fundo dela é um fundo azul claro com as flores vermelhas, como vocês podem ver. Apenas 15 reais. Ela veste tamanho GG. GG. Código 384. 384. Vamos a um vestido. Vestido da vovó, pessoal. Quem curte mais uma moda retrô. Olhem só. Vestido tamanho G. Veste G. Todo cheio de botões frontais. E olhem essa estampa que mimosa. Com essas florzinhas e essas bolinhas brancas. Esse petit poit. Maravilhoso, né? Um vestido bem mais retrô. Legal para usar com um cinto. Uma rasteirinha. Em algodão. Gente, muito boa esta malha aqui. Valor dele apenas, gente, 10 reais. E o código para garimpo é o código 394394. Vamos lá, então, para mais peças lindas. Vamos a um blazer tamanho 44, pessoal. Olhem só. Blazer estampado tamanho 44. Olhem que blazer lindo. Ele tem uns detalhes. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Na estampa dele tem uns brilhinhos. Olhem só. Na flor, olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem uns brilhinhos na estampa, tá? Ele é off com verde. Olhem que peça linda. Com aquele verde oliva. Linda essa estampa, hein? Tamanho 44. Apenas 20 reais. E o código para garimpo é o código 347347. Saindo do blazer, a gente vem para um vestido jeans tamanho M. Ele acompanha o cintinho aqui para demarcação, tá? É um vestido jeans veste tamanho M com zíper na parte de trás para o fechamento. Apenas 20 reais. Deixa eu ver se ele tem. Não tem elasticidade, tá? É um vestido jeans sem elasticidade. Apenas 20 reais. E o código para garimpo desse vestido jeans é o código 398. 398. Seguindo agora nos vestidos, nós temos esse dress lindo. Gente, tamanho P. Cheio de rosas vermelhas. Olha só que lindo. Um babadinho aqui no fundo. Ele é um midi. Veste tamanho P. Maravilhoso. Lindo. Super caimento. Super chique. Essas rosas super tendência agora, né? Chegando a primavera. Apenas 10 reais. E o código para garimpo dessa peça aqui é o código 344344. E agora mostra uma blusa. Uma blusa em renda, gente. Essa aqui já veste GG. Olhem que peça linda. Também dá para ser usada como saída de praia na cor pink. Usada como uma terceira peça. Linda, perfeita, intacta. Apenas 10 reais. Essa peça aqui. E o código para garimpo dela é o código 354. O tamanho dela é G. Vamos usar um colete jeans. Colete jeans tamanho P. Tamanho P. Ele tem elastano. A fechamento dele é mais na lateral, como vocês podem ver. Tem uma lavagem diferente, ó. Tem uns destroyer na parte de trás dele. Veste tamanho P. Tem elasticidade. Apenas 15 reais esse coletinho jeans. E o código dele para garimpo é o código 340. 340. Saindo do coletinho jeans, vamos entrar numa saia. Saia em couro ecológico marrom. Olhem que saia linda. Couro ecológico marrom. Veste um 3840. Tem esse detalhe de zíper na lateral. E olhem só. Abre com detalhe também na renda, gente. Olhem só. Isso fica transparente. Olha que lindo esse detalhe aqui. Maravilhoso esse detalhe na renda, né? Essa saia em courino. Ponta de estoque. Pecinha nova. Apenas 20 reais. E o código para garimpo dessa peça aqui é o código 388388. E as minhas meninas do Plus Size. Trouxe blusa para você, gente. Camisa Animal Print. Veste até uns 52 tranquilamente. Bem compridinha. Com abertura aqui na lateral. Ponta de estoque. Malha petenate. Pecinha nova. A cobra na cor verde. A sogra verde, né? De qualquer um. Valor dessa peça aqui, 15 reais. E o código para garimpo é o código 386386. Apenas 15 reais a blusa da sogra, hein? Vamos lá? Ponta de estoque continuando. Blusinha em crepe. Malha de crepe. Olhem que estampa linda. Maravilhosa. Meia manguinha. Essa blusa é em malha de crepe. Peça novinha. Veste tamanho M. 20 reais. E o código para garimpo dela é o código 360. Peça novinha para vocês, hein? Gente, a gente tem muita coisa linda para vocês. Vamos lá? Calça em bengaline. Na verdade, é uma cigarrete em bengaline. Tamanho dela. Deixa eu só confirmar o tamanho dessa peça aqui. Tamanho P. Tá, gente? Ela veste até um 40, porque o bengaline estica bastante, tá? É uma peça nova. Ó, uma calça nova em bengaline. Como vocês podem ver, tá? Bengaline da Petenate. Lindo, lindo, lindo. Corte na parte de trás, aquele que levanta o bumbum. Um bumbum, ó. O recorte, aquele arco que levanta o bumbum. Com bolsinhos traseiros. Bolso na frente. Não existe, tá? É só decorativo. Parte da frente. Apenas 20 reais essa calça aqui. Ponta de estoque. E o código pra garimpo dela é o código 374374. Vamos ao vestido? Vestido, pessoal. Olha que vestido lindo em algodão. Tem regulagem aqui na cintura. E regulagem aqui na parte da cima também. Ele veste tamanho G. Estampadinho. Ele fica acima do joelho. Apenas 10 reaisinhos esse vestido. E o código pra garimpo é o código 335335. Vamos a uma camisa. Camisa Animal Print, gente. Tamanho 50. Animal Print. Ela é em tons de verde. Olha só. Com uma estampa de cobra também. Maravilhosa. Veste tamanho 50. Apenas 10 reais. E o código pra garimpo dessa camisa linda é o código 367. 367, 10 reais para vocês. Vamos lá, gente. Cadê? Eu separei. Ah, separei. Olhem só o que é esta carteira aqui. É uma clutch de mão maravilhosa. Super estilosa. Essa clutch aqui em cortiça, pessoal. Detalhe dela que é assim, ó. Dourado. Tem a alça pra gente segurar. Olhem. Fica muito chique. Esta peça aqui. Ela é uma carteira de mão, né? Uma bolsa de mão. Olha, a parte interna dela super ampla, ó. Cabe bastante coisinhas. Ó, cobi as minhas duas mãos dentro tranquilamente, né? Esta carteira aqui, pessoal. Apenas 20 reais em cortiça, como vocês estão vendo. Olhem só que peça linda. 20 reais. E o código pra garimpo dela é o código... 346. 3, 4, 6. Vamos organizar aqui. Lá no gancho. Vamos na nossa sequência. Vamos lá. Seguindo na sequência, agora a ponta de estoque no tamanho M, pessoal. Glusa listradinha preto e off com detalhe em renda na manguinha. Apenas 15 reais. Detalhezinha, né? Mulho, a mais compridinha atrás. Apenas 15 reais. E tem o código pra garimpo 369. 369. Vamos lá agora. Uma leg, pessoal. Olhem só. Tamanho P. Novinha, ó. Ponta de estoque, ó. Pecinha com etiqueta listradinha. Preta e branco, tá? Em poliéster, tá? Preta e branco. Como vocês podem ver, essa leg, ó. Ponta de estoque novinha. Apenas 10 reais hoje no nosso aniversário do Nézido Brechó. E ela tem como código o número 364. 364, ó. E outra plus size também, pessoal. Animal Print. Essa reveste tem uns 52, 54. Bem ampla, olha só. Bem ampla. Tem foto, eu usando. Tem um rio, eu usando ela lá no nosso Instagram. Olha que peça linda. Super ampla, como vocês podem ver. Apenas 15 reais. Ponta de estoque. Promoção de aniversário. E o código pra garimpo é o código 392. 392. Outra pontinha de estoque, agora manga longa. Aquelas camisetinhas básicas pra usar por baixo, tá? Veste tamanho GG. Na cor azul. Negotezinho V em visco lycra, tá? Malha super gostosa. Apenas 10 reais. Pontinha de estoque e promoção pra vocês. Tem o código de número 358. 10 reais. E vamos agora ao animal print. Olha só um outro longo animal print, gente. Malha fria. Opa, preto e branco, né? Animal print. Malha fria, tamanho GGG. Gente, ele veste até um tamanho 50. Lindo, lindo, lindo. Super longo, super amplo. Malha fria pra vocês. Pesas, apenas 10 reaisinhos. E o código pra garimpo dessa peça aqui é o código 336. 3, 3, meia. Vamos a outra camisa. Olhem que camisa linda. Uma camisa mais alongada. Gente, olhem que detalhe lindo que ele tem. Vai fechando o círculo, né? Maravilhosa. Olhem só a parte de trás dela. Maravilhosa. Ela é no tamanho P. Acetinada essa camisa. Apenas 10 reais. E o código pra garimpo dela é o código 343. 10 reais, 343. Vamos a outro vestido lindo, ó. Vamos a outro vestido lindo. Vestido no tamanho M. Olhem só que vestido lindo, tamanho M. Parte de baixo aqui é forradinha, né? Parte de cima tem esse detalhezinho de gota na frente, olhem. Que lindo esse detalhe. Tem regulagem aqui na parte de trás, como vocês podem ver. Olhem que linda essa estampa com rosa e azul. Maravilhosa, né? Muito bonita essa estampa aqui. Gente, apenas 15 reais esse vestidinho aqui, tamanho M. E o código pra garimpo dele, calma aí que eu peguei duas. É o código 373, 373. Vamos a outro? Gente, tamanho GG. Gente, trouxe GG. Vocês pediram, trouxe. Olha só. Tamanho G, GG. Malha fria pra vocês. Olhem que lindo esse vestido. Vou aproximar pra vocês verem a estampa dele. Com cinza e azul e preto e branco. Maravilhosa. Tem dois botõezinhos aqui, como vocês podem identificar. Essa pecinha aqui é apenas 10 reais na nossa promoção de aniversário. Código pra garimpo é o código 355. 355. Vamos a uma outra camisa? Vamos a uma camisa, gente. Tamanho GG. Em voal. Maravilhosa. Bem colorida. Bem verão. Bem estilo verão. Olhem só essa estampa. Que linda. Essa combinação de cores de verde, azul e vermelho. Maravilhosa, né? Tamanho GG. Apenas 15 reais. E o código dessa peça pra garimpo é o código? 371, 371. Agora vamos ao vestido marinho maravilhoso. Olhem o que é esse vestido marinho. Em malha de crepe. Ele veste tamanho M. Ele é marinho, com as flores, com as rosas em vermelho. Olhem que linda essa estampa. Linda, né? Maravilhosa. Essa estampa em 3D dele, né? Veste tamanho M. Valor dele, pessoal. Promoção. 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 10 reais. E o código pra garimpo é o código 390. 10 reais apenas. Olha como a gente tá bondosa no nosso aniversário, hein? E agora vamos pra outra blusa em linha. Já um croppedzinho um pouquinho mais curto, tá? Em linhazinho. Olhem só o detalhe que lindo dessa rosa, né? Maravilhosa. Ele veste até um tamanho GG. Ele é azul com azul, um azul mais claro ali. Apenas 10 reais, pessoal. Nosso aniversário e vocês estão ganhando horrores, hein? E o código pra garimpo é o código 334. 334. Vamos ao outro vestido. Vamos ao outro vestido. Agora, olhem esse vestido mega estruturado. Pessoal, em sarja. Lindo, na cor verde. Ele veste aqui tamanho M. Maravilhoso. Gente, o vestido super tendência. Agora, gente, a gente não dá mais safari, né? Olhem só, mais indiana. Lindo, lindo, lindo. Bolsinhos na parte frontal, como vocês estão vendo. Apenas 15 reais, tamanho M. E o código pra garimpo é o código 356. 3, 5, 6, 15 reais. Às vezes eu não sei onde eu deixo as coisas, né? Vamos agora, outro vestido, pessoal. No tamanho P. Esse aqui. Estampadinho, manga longa. Olhem que lindo. Esse estampa bem amarelo, bem colorido, bem meio em situação. Ele é em viscose. Tamanho dele, M. Vou aproximar pra vocês verem essa estampa. Que linda. Apenas 10 reais. E o código pra garimpo dessa peça aqui é o código 337. 3, 3, 7. E agora nós temos uma... Ciganinha, pessoal. Ciganinha tamanho G. Olhem só, ciganinha tamanho G. Linda, linda, linda. Ela é marinho com branco. Olhem a combinação de cores. Bem legal essa combinação de cores, né? Meia manguinha. Tem elásticozinho na parte de trás. Veste até um GG, tá? Fica mais croquetezinho no GG. Apenas 10 reais. E o código pra garimpo dessa peça aqui é o código 368. 10 reais para vocês. E vamos usar um vestido. Vamos usar outra jaqueta jeans. Olhem essa jaqueta jeans que linda. Gente, toda feita com pedaços de jeans. Olhem só. Uma composição super... Sustentável de aproveitamento, né? Olha só, fazendo um aproveitamento de tecidos. Ela é bem... Tem bastante elasticidade, tá? Tem o tamanho dela que tá marcando um M, mas ela veste um G também. Apenas 20 reais. E o código pra garimpo dessa peça aqui, o código 387. E agora nós vamos para uma bermuda em bengarine. Olhem só que linda. Ponta de estoque tamanho P. Permudinha em bengarine, tá? Com bastante elasticidade. Ela veste até um 40, tá, pessoal? Mais curtinha na cor Marsala. Percinha nova. Apenas 20 reais. E o código pra garimpo dessa peça aqui é o código... 362. 362. Eu quero que vocês falem se vocês estão gostando dessa nossa promoção, desses nossos vídeos de aniversário pra vocês. Vamos lá, então? Vamos seguir? Outro plus size. Olhem só que coisa linda. Vestido até uns 52. Super amplo, super grande. Dá cor preto e branca pra vocês. Olhem só essa estampa aqui linda. Em malha fria, pessoal. O aniversário é nosso. Quem ganha são vocês. Apenas 10 reais esse vestido. Ele veste tranquilamente, gente. Até uns 52. 50 e 4, eu acho, hein? 10 reaisinhos pra vocês esse vestido. Ele fica abaixo do joelho. E o código pra garimpo dele é o 350. Eu disse que nós tínhamos coisas lindas, né? Eu disse pra vocês. Vocês acham que não, mas a gente traz pra vocês. Nós pensamos em vocês sempre. E aqui nós temos uma bata branca que ficou fora, né, Lu? A gente já pegou a bata branca ali. Olhem essa bata branca. Toda em guipir com pedrarias. Gente, isso aqui pode ser até uma saída de praia. Olhem só o que é essa peça. Olhem só os bordados, as aplicações dessa peça. Olhem que lindo. Olhem essa parte de trás. Olhem o que é isso aqui na parte de trás. Algodão. Gente, peça perfeita. Toda com pérola. Vocês estão vendo essa aplicação aqui na frente? Ela veste tamanho M. Gente, se é presente. 10 reais pra vocês. E o código pra garimpo é o código 357. 357. E nós vamos agora para uma camisa. Camisa, camisa tá listrada, tamanho 48. Olhem minhas fofitas aí. Gente, essa camisa também dá pra fazer composições assim como tá aqui na nossa modelo. Essa camisa é uma manga longa, tamanho 48, da Marfino. Como vocês podem ver, ó. Listradinha, branca, com verde. Apenas 10 reais pra vocês. Gente, muito bondosa aqui no Dona Zilda, né? E o código é o 353353. E agora nós vamos pra esse outro vestido aqui. Esse vestido aqui tamanho GG também. Mas veste G, tá, pessoal? Tamanho GG, mas vestindo G. Todo estampado, com guipiro na parte da frente. Olhem que estampa linda. Olhem que vestido maravilhoso. Gente, tamanho GG pra vocês. Apenas quanto? Imaginem, chutem. 15 reais. O código pra garimpa é o código 395395. E agora nós temos outra bolsa linda pra vocês. Olhem que é essa bolsa. Na cor Off. Gente, em couro. Detalhezinho. Gente, isso aqui é couro, olha só. Deixa eu ver a marca dela aqui, deixa eu ver. Wilson Mendel. Bolsas e acessórios. Olhem só, ela é tipo saco. Tem alça super comprida. Olhem só, cabe muita coisa dentro. Eu enchi de roupa pra vocês verem. Ela cheinha como fica. Tem esses, olha só. Esses detalhes, ela está perfeitinha. Vamos botar aqui. Ela tem dois zíperes aqui, ó, de divisões. Ó. Roupas e roupas e roupas que eu coloquei. Ó. Roupas e mais roupas e mais roupas que eu coloquei, ó. Lins só. Tá? Tem mais uma divisória aqui assim, ó. Que dá pra botar só o celular. Mais essa divisória de zíper aqui, ó. Na parte da frente internamente. Ela também tem outras divisórias aqui dentro, ó. Como vocês podem ver, ó. Cheia das divisórias. Cheia dos zíperes dentro. Esta bolsa aqui da Wilson, gente. Para vocês, 20 reais somente. E ela tem como código o número 382382. Vamos guardar aqui. Guardamos. Então, com isso, nós fechamos 50 garimpos inéditos com precinhos bárbaros para vocês. Nesse nosso aniversário, Dona Zilda Brechó. Nós fizemos aniversário e quem ganha são vocês. Muito obrigada. Solicitem qualquer dúvida, pessoal. Pode nos ligar. Às vezes demora um pouquinho eu responder vocês. Porque eu estou trabalhando agora, temporariamente, 100% sozinha. Minha sócia está um pouquinho ausente. Mas a gente vai. Pessoal de Montenegro, convido vocês para nos prestigiar ali na Semana Farroupilha. Hoje tem reunião. Provavelmente nós estaremos expondo na sexta, sábado, segunda e terça. Porque domingo tem sarau do Rio lá em São Leopoldo com Tati Portela. E nós estaremos aqui no Centenário, gente. A gente participa de duas entidades. Tanto a Marte como o Brick na Estação. E nós estaremos juntamente com eles expondo aqui. Mantenho vocês informadíssimos de tudo que está ocorrendo. Nos sigam no nosso Instagram, arroba Dona Zilda Brechó. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.